Bem, deu-me uma saudade tão grande deste registro, desta brincadeira. O nosso quiosque, a nossa barbearia. É só abrirmos o quiosque outra vez? Tu sabes que eu para vocês tenho sempre o quiosque aberto. As pessoas não precisam de saber das nossas... Não, mas olha que basta olhar e ver se bem que toda a gente tem muitas saudades. Temos, temos não, porque nós já estávamos a casa todos os dias. Claro, exatamente. É repensar isto! É repensar! É repensar! É repensar! Fofinhos, vamos lá falar um bocadinho sobre o João. Cristina. Oh pá, eu sei lá, eu custo muito falar do João. Que é uma pessoa... Oh pá, porque o João, já foi tudo dito sobre o João, não é? Toda a gente sabe. Ainda não disseram a verdade. O João tem uma parte traseira que é a melhor do teatro português, ficam já a saber. Eu, para mim, não me custa muito falar do João. Porque o João, para mim, quando eu penso do João... Já bota as palavras. Pronto, pronto, pronto. Oh, mulher, cala-te, pá. Mulher, agora sou a falar. O João, para mim, quando eu me lembro do João, lembro-me de bondade. Uma pessoa que dá o que tem e o que não tem. E a gente olha para ele e... Ele, inclusive, está na nossa profissão. Ele é capaz de fazer coisas por um colega que, normalmente, é triste, mas, de uma forma geral, não se faz. Fica-se sempre com o pé atrás. Ele não. Ele dá o coração e dá tudo. E, se alguém estivesse em trabalhar... Eu acho que conheço poucas pessoas que sejam tão boas como ao João. Você não consegue dizer nada, pois, não, Cristina. O João... É um... Talvez um... Falaste bem, pá. O meu grande amor. Falaste bem. Olha, então vamos fazer assim. Oh, Cristininha, tu estás... Estás em quê? Em senhora que trabalha em casa de alguém, não? Eu estou em Vitória, por amor de Deus. Grande Vitória, grande porteira. E o José, fofinha, diz, diz. Não, deixa-me só dizer aqui uma coisa... Diz-lhe. Que é muito importante e que, para mim, tem uma dimensão que não consigo, se calhar, explicar por palavras. Mas eu cresci alimentando a ideia de que queria ser ator e comunicador, enfim. E cresci muito a ver o Carlos Cunha. E, portanto, de repente, ter o Carlos Cunha a dizer isto a mim, aqui, publicamente, é uma coisa que... Para a qual eu não tenho agradecimento suficiente porque o Carlos Cunha... Eu visitava o Parque Meia, quando comecei a ter idade para visitar o Parque Meia, e eu via o Carlos Cunha, e eu sonhava ter o talento e ter a grandiosidade que tinha o Carlos Cunha, assim como é um privilégio quando trabalhei com ele, como com a Marina. Porque são pessoas que começaram nesta profissão muito cedo e que nos ensinaram tanto, 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 e que, às vezes, este país os deixa um bocadinho de lado e não aproveita a sabedoria que eles têm. E ouvir isto do Carlos Cunha... Da Cristina, não digo tanto porque somos quase a mesma idade, embora a Cristina tenha começado por meio que eu, e é uma atriz que eu adoro e que sempre que eu posso, faço sempre que ela esteja do meu lado e eu do lado dela, mas isto do Carlos Cunha é especial porque eu vi-o desde pequenino e é muito especial aquilo que ele disse. Tenho ou não tenho razão no que eu digo? Não. Mas também o que ele diz também é verdade. Ora bem, fiquem mais um bocadinho. Ele está a querer o cabelo. Obrigado. Obrigado.